O risco de propagação da Covid-19 nos lares de idosos é atualmente uma das maiores preocupações das delegações de saúde que desde março estão no terreno a aprovar planos de contingência e a verificar se os mesmos estão a ser cumpridos. Até o momento foram já visitados 22 lares e centros de dia em todo o Conselho de Chaves. O que nos preocupa mais, uma vez que os idosos praticamente não saem da instituição, é que o vírus não entra e o ponto de contato com o exterior são os colaboradores. E a nossa sensibilização e o nosso acompanhamento maior tem como base os trabalhadores, as direções técnicas, para que insistam sempre, sempre, sempre na prevenção e na utilização dos equipamentos de proteção individual, na desinfecção e higienização que são fundamentais nestas casas. Obviamente tem havido algumas necessidades de reorganização a nível de equipas, pequenos reajustes que há sempre a fazer, mas no geral o balanço, sim, é positivo. Além dos lares, alguns centros de dia receberam autorização para reabrir. No entanto, na região, poucas são as instituições que têm estado a fazê-lo. A maioria dos centros de dia da região estão acoplados aos lares e os lares referem alguma dificuldade em fazer a separação que é necessária e exigida para as duas valências. E, portanto, a maioria decidiu, para já, não reabrir a valência de centro de dia. As ações de acompanhamento da Delegação de Saúde, da Segurança Social e da Proteção Civil vão em breve abranger todos os lares e centros de dia do alto tempo. Abertura 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 Obrigado.